Feliz ano novo, meus amores! Eu espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, um ótimo ano novo, tá bom? Tô aqui com essa cara de bagaço, acabei de chegar da rua e eu comprei umas coisinhas. Primeira comprinha de 2024, eu acho que é a primeira, gente. Com coisas pra casa é a primeira. Comece deixando o like, tô voltando pro canal, como vocês já perceberam, tô bem feliz, bem animada, meus amores. Então deixa bastante like pra me incentivar bastante e vamos começar esse vídeo. Vamos lá então. Ó, não são muitas coisas, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês. Como algumas de vocês viram lá no meu Instagram, nós viajamos ano novo, né? Nós fomos pra Juquitiba, passamos a virada lá em mais dois dias. Depois nós fomos para a Ilha Cumprida e depois nós vamos para a Praia Grande. Então, os três lugares, tinha piscina, tinha praia. Então assim, gente, foi uma luta com bolsa de praia, né? Porque parece que as crianças querem socar tudo dentro da nossa bolsa. O que eu fiz? Comprei uma bolsa de praia e li pra ela, ó. Simples. Sem nada, transparente, porque elas não gostam de nada, adolescente é um saco. Aí eu comprei assim, ó, sem nada. Só transparente mesmo, pra quê? Pra elas deixar minha bolsa em paz, entendeu? Elas colocam todas as coisas delas aqui dentro e eu fico em paz com a minha bolsa, né? Porque creme do nome é filha. É creme de cabelo, é escova, é produtor solar, é toalha, é canga. Então assim, gente, não cabe em uma bolsa só. Você começa a ir pra praia com uma aula de viagem, porque não tá cabendo, não cabe. Comprei pra elas poderem deixar minha bolsa em paz, tá? É uma bolsa simples, ó, zíper normal, comum. Então é isso. Tá, Emily Ellen? Vocês revezem quem vai carregar, que eu não quero nem saber. Graças a Deus, minha bolsa tá ali. Aí eu comprei também essa garrafa que diz que ela é térmica. Assim, né, mantém a água ou o suco ou qualquer coisa gelada, ó, como ela é dentro, tá vendo? E aí eu comprei pra levar também, que nós vamos viajar de novo, nós vamos pro parque. Então a gente sempre tem que ter nenhuma garrafinha pra colocar água pras crianças mesmo, pras crianças. Pra colocar água e manter geladinha melhor ainda, né? Então eu comprei essa garrafa aqui. Se ela fica gelada mesmo, não sabemos. Vou fazer um teste, vou deixar ela, vou colocar a água gelada aqui e vou deixar ela pra ver se realmente funciona. Mas foi muito baratinha, foi 20 reais. Eu espero muito que ela funcione. Aí o que temos aqui, acho que é perfumaria. Tá tudo misturado, tá, gente? Perfumaria, coisas de casa, tudo misturado. De perfumaria nós compramos, eu comprei, esse sabonete de limpeza, ó, da Garnier. Porque o nosso sabonete já acabou tudo. E a Ellen não fica sem, eu também não fico sem. Aliás, ninguém aqui em casa fica sem sabonete facial. Dessa vez eu comprei esse daqui, da outra vez eu comprei... Primeiro eu comprei o transparente, vitamina C transparente. Depois eu comprei aquele Garnier azul, tô até no banheiro. Azul, que é pra pele acneica. E agora eu comprei esse vitamina C efeito mate, que é da embalagem branca, tá? O azul a Ellen não gostou muito na pele dela, eu também não achei muita diferença. Eu preferi mais, assim, de vitamina C. E esse daqui é o efeito mate, que também fala que reduz marcas, né, de espinha. Então vamos tá testando esse daqui também. Aí comprei, paguei R$32,00, que eu achei bem barato, porque no Diorgaria São Paulo ele tava mais de R$50,00. Então achei bem barato na perfumaria. Aí comprei essa espátula aqui, ó. Deixa eu fazer um unha, porque eu sou viciada em espátula. Não sei por causa de que, gente. Ai, cada um com a sua loucura, né? Eu amo espátula, essa daqui é da Enox. Enox? É, da Enox, ó. Comprei, porque eu gosto de fazer unha, só tenho preguiça. Mas como agora vai começar a dar uma acalmada, né? Assim, nós esperamos até começar minhas aulas, né? Aí eu comprei aqui pra fazer minha unha, tá? Essas espatulazinhas que nunca é demais, porque vive sumindo. E comprei esse esmalte leite de coco da Colorama, que o meu acabou. Ó, leite de coco. Aquele branquinho, comum. Comprei uma base fortalecedora de unhas, porque a minha também já está quase no fim. Tá só o ralo. E comprei, gente, esse ponto de luz que estava atrás dele. Verniz com partículas radiante, olha. Ele tem um ombrelhinho. Eu vi as minhas manicures usando isso. Às vezes eu falava, gente, eu quero isso. Mas ele é difícil de encontrar. Hoje eu achei. Então eu adorei. Vou bem testar ele. Eu amo o brilho, vocês sabem. Eu acho que de perfumaria, pra mim, foi só isso, né? Eu fui pra comprar coisa pro estúdio. Comprei cera, comprei óleo. Comprei um monte de coisa, rolo. E aí, pra mim, foi só isso daí. Tá bom? Vou guardar aqui de novo, pra não perder. Se não, eu perco. Aí, o que temos aqui? Ah, eu passei naquelas lojinhas de casa. Todas lojinhas de casa, que ficam bem no centro de um centro da cidade. Comprei. O que é isso daqui, gente? Ah, tá. Comprei temperos. Temperos de cozinha, porque o meu acabou tudo. Ontem foi o dia da faxina. Gente, ontem, peguei o meu fogão de jeito. Falei, eu vou limpar esse fogão. Peguei o meu fogão de jeito. Fiz uma faxina no meu fogão. Como as meninas não estão aqui, né? Porque eu voltei, era praia grande, mas elas ficaram lá com a minha mãe. Então, eu tô sozinha em casa. Só tá aí o Jonathan. Só tô faxinando essa casa. Tô vivendo pra faxinar essa casa e lavar roupa. Aí, eu lavei todos os meus potinhos de temperos e descobri que meus temperos acabaram. E aí, eu comprei esses daqui hoje, ó. Porque eu lavei todos os potinhos de temperos e agora eu vou colocar lá dentro meus temperinhos. Muito baratinho, gente. Acho que foi R$2,00 cada saquinho desse. Muito barato. Nessa mesma lojinha de casa, vou tirar os enfeites de Natal, ó. Porque isso daqui é tudo do Natal ainda, ó. Verde, vermelho, tá vendo esse negócio aqui? Vou tirar hoje. Acabou o meu tempero do Natalino. Vou tirar todos os enfeites daqui da sala. E aí, eu comprei umas fronhas pra almofada, ó. Comprei essa daqui, que é tipo um cinza, ó. Cinza bem clarinho. E dois nude, ó. Que eu acho que vai combinar com o meu sofá. Eu só não gostei muito porque atrás ele é meio rosê, ó. Mas, bom. Tá vendo? Comprei esses três aqui pra trocar as fronhas aqui da sala. Vou dar a nossa cocina normal, né, meus amores? Mas eu vou lavar ele antes, tá? Ficar com cheirinho gostoso. Vou dar uma lavadinha. Na loja de utilidades, eu acho que foi só esses... Ah, tem mais um tempero aqui, gente. Tem, ó. Tem mais um tempero. Foram quatro temperinhos, ó. Quatro temperinhos, nossas utilidades. E as fronhas. Eu vou trocar. E quando eu trocar, eu faço um takezinho aqui e mostro pra vocês. Aí, fomos na loja de roupas. É, tem que passar lá, né? Comprei um biquíni pra mim rosa, porque eu não tenho biquíni rosa. Eu comprei esse daqui. Olha que bonitinho, gente. Tudo bem que eu sou despeitada. E eu não gosto muito de biquíni de cortininha, porque eu não tenho muito peito. Então, eu não acho que eu fico bonita. Mas, olha, eu achei bonitinha a estampa. Ele é um rosinha clarinho. Tem bojo, então vai me ajudar no despeito. Olha só. Comprei esse. A calcinha é muito fofa, gente. Nossa. A calcinha eu achei a coisa mais bonitinha, ó. Essa aqui é a frente. E essa aqui é atrás. Então, ele não fica tão fio dental, porque eu não gosto. Ó. E a frente, ela fica bem cintura alta, sabe? Dá pra regular aqui, ó. Essa daqui é regulagem. É regular. É pra regular. Ele não é só de enfeite, não. Ele regula, aperta, sobe, desce. Então, essa daqui é a frente, essa daqui é atrás. Achei bem bonitinho. Vou deixar aqui junto com as frunhas pra lavar também. Que eu vou usar lá sábado. Ai, eu achei linda essa saia, gente. Uma gracinha. Essa aí é pra saída de praia, sabe? Olha. Ela é menorzinha na frente, maiorzinha atrás. Mas ela no corpo, ela fica muito bonitinho. Eu só achei que ficou grande. Aqui, minha cintura, né? Minha cintura não cabe nada na minha cintura. Então, eu vou ter que dar uns dois pontinhos aqui, ó. Dar uma apertadinha aqui atrás pra ficar mais apertado na cintura. Mas, gente, essa saídinha de praia, e ela é um tecido linho, ó. Ela é linho. Ela não é aqueles tecidos fininhos, não, sabe? É um tecido bom. Ó. Eu vou dar só uma apertadinha aqui atrás. Mas, gente, eu achei a coisa mais fofa essa sainha. Como saídinha de praia, sabe? Pra ficar andando. Achei lindo, 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 lindo. Amei de paixão. Vou usar muito. Por último de roupa, comprei essa blusinha. Ó, uma blusinha tipo um cropped, mas ele não fica tão cropped, não. Fica parecendo só um ralinho da barriga, ó. Aí usa com cintura alta. Fica bonitinho, né? Ele é da... Ah, é daquela marca da... Riachuelo. Muito fofa, né? Ela fica bonitinha no corpo. Então, foi isso, meus amores, que eu acabei de comprar. Acabei. Eu pensou com essa cara de acabado aqui, porque eu tava no sol. Falei, mas eu vou mostrar pras minhas amigas a minha primeira comprinha do mês de janeiro, né? Que a gente tem que comprar, né? Que a gente não comprar, a gente não é feliz. Amei esse biquíni. Vou tá tudo pra lavar essas roupas aqui, esses tecidos aqui, essas fronhas. Comenta aí se vocês gostaram da minha comprinha. Eu tenho, gente, vídeo. O vídeo pra gravar pra vocês. Vídeo de acabado, 2023. Tem muita coisa que acabou. Eu não tive tempo de gravar pra vocês e postar pra vocês esses acabados. Porém, eu, como são muitas coisas, eu vou ter que fazer em partes. Sabe? Acabados, 2023, parte 1, parte 2, parte 3. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer pelo menos metade, metade, né? Parte 1, parte 2. Mas tem muita coisa legal que vale a pena falar pra vocês aqui a minha opinião. Sobre o que eu achei durante o uso. Se compensou, se não compensou. Então eu vou tentar gravar essa semana pra postar pra vocês essa semana ainda. Tá bom, minha vida? E eu quero saber como é que foi o Natal e o Ano Novo de vocês. Comenta aqui embaixo como é que foi. Passaram em família, viajar, o que vocês fizeram, os legais, os bons. Eu sempre passo com a minha família aqui de casa. Aliás, faz 3 anos que eu passo só eu e minha família, eu de ontem e as crianças, a gente viaja. Aí no mês de janeiro que a gente vai visitar os parentes, né? Mas passagens de Natal e Ano Novo, passa só nós quatro mesmo. E foi muito legal, é sempre muito bom. Eu faço tudo com muito carinho aqui em casa, arrumo tudo, faço ceia. A gente se diverte entre nós, sabe? Isso é muito legal. E comenta aí como é que vocês passaram, se reúne a família inteira, se passa só vocês dentro de casa. E é isso, meu amor. A gente se vê essa semana ainda, se Deus quiser. A gente se encontra aqui novamente, tá bom? Deixa bastante like, bastante like. Pra gente, pra incentivar a pessoa aqui a gravar bastante vídeo pra vocês em 2024. Beijo nesse coração cheiroso da minha vida e até o próximo vídeo. Tchau!